Muamad amava seus vizinhos. Muamad tinha um vizinho judeu que não aceitou o Islão e não foi gentil com ele. Quando o vizinho judeu ficou doente, Muamad o visitou em sua casa, o que suavizou o coração de seu vizinho. Além disso, Muamad visitou um menino judeu em sua casa quando ele ficou doente porque o jovem havia trabalhado como ajudante e servente durante algum tempo para ele.